Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristiano Cardoso e dessa vez galera estou aqui trazendo para vocês um tutorial de como baixar, configurar. Então galera, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os inscritos do meu canal do YouTube e convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no meu canal, eu Cardoso Tutoriais. Eu faço vídeos de segunda a sexta, então dá uma conferida no meu conteúdo e se inscreve, ok? Então galera, para iniciarmos o nosso tutorial, eu vou mostrar para vocês como que vamos baixar o OBS. Vou deixar o link dele aí na descrição, é bem simples, basta aqui selecionar qual é o seu sistema operacional, se é o Windows, Mac ou Linux. Então você clica para estar marcando qual é o seu sistema operacional e clica aqui em baixar instalador. Clicando aqui em baixar instalador, ele já vai baixar aqui no seu navegador. E depois é só executar ele. Então galera, aqui no OBS de vocês é o seguinte, ele vai perguntar uma mensagem de bem-vindos, pergunta se você quer configurar agora, você clica em skip para estar pulando as configurações. E vocês vão estar clicando aqui em arquivo e clicando aqui em configurações para a gente estar configurando ele passo a passo. Aqui em geral não tem muita coisa para se mexer. Aqui você pode estar dando uma lida para estar vendo aqui, mostrar diagnóstico ou algo do tipo. Você pode estar lendo aqui uma dessas opções e aqui você acha que encaixa melhor com sua stream. Mas aqui você pode estar mudando o tema do seu OBS. Aqui em transmissão vai ser uma parte que a gente vai estar pegando a chave do site que a gente vai estar streamando. E pegando essa chave a gente coloca aqui e é para ela que a gente vai mandar a nossa transmissão. Então é, isso aqui vai ser depois. Agora em saída é uma coisa muito importante. No de vocês pode ser que comece aqui em simples, mas tem essas duas opções. Simples e avançada para você estar configurando. Primeiro vamos estar configurando aqui então o avançado. Aqui em avançado existem aqui quatro colunas. Então vamos estar fazendo de trás para frente. Habilitar o buffer não é necessário. Áudio, você pode deixar como veio, padrão. Gravações, aqui é uma configuração de gravação aonde você quer salvar. Você clica aqui em local para você estar salvando em algum local, alguma pasta específica. Faixa de áudio, você pode deixar aqui o primeiro. E aqui o arquivo que você quer que saia em MP4, em FLV. E aí você pode estar selecionando o tipo de arquivo. Aqui em transmissão, aqui é muito importante. Aqui no primeiro você pode estar deixando em X264. Aqui em redimensionar saída, a gente vai estar falando disso depois aqui. Controle da taxa de bits, a gente vai colocar CBR. Colocando CBR, a gente tem que saber a taxa de bits que a gente vai estar mandando. É o seguinte, a taxa de bits você vai descobrir o seguinte. Primeiro você vai fazer o teste de velocidade na sua internet. Com isso você vai utilizar este site. Utilizando o site aqui para fazer o teste de velocidade, você vai observar que o seu upload vai ser de tanto. Por exemplo, o meu upload é de 0.72 Mbps, que é megabytes por segundo. Então, o meu Mbps é de 720. Então, a minha internet consegue mandar ter um upload de 700 Kbytes. 700 Kbytes, então, que a minha internet pode mandar de um upload. Ok. Então, é só pegar o número que está aqui e multiplicar ele por mil. Eu vou deixar aí na descrição também esta tabelinha aqui, que fala o seguinte. Por exemplo, eu quero transmitir a minha transmissão em 240p. Eu clico aqui e olho. Olha, a resolução tem que ser esta e a taxa de bits tem que ser de 300 a 700. Então, a minha internet me encaixaria. Por quê? Minha internet, no máximo, de 700 Kbytes. É só mudar a resolução aqui, que é exatamente esta resolução aqui de cima. E a taxa de bits? Você vai estar colocando aqui a taxa de bits. Então, vamos estar mudando aqui. Por exemplo, eu quero fazer a minha transmissão em 480. Fazendo a transmissão de 480, eu preciso de 500 Kbps, que é 500 Kbytes por segundo, a 2000. A minha internet se encaixa porque ela tem 720 Kbps. Lembrando que ela não vai ficar nos 720 Kbps constantemente. Ela vai ter quedas. Então, eu vou colocar 500 Kbps para rodar sem quedas. No caso, se ela cair para 600, ela consegue ainda manter uma qualidade. Então, vamos copiar aqui, então, esta resolução, que é 854 por 480. Então, vai estar saindo em 480 Kbps, beleza? E aqui, a taxa de bits, a gente vai colocar entre esse intervalo de 500 a 2000. Eu vou colocar 500 porque a minha internet é bem ruimzinha. É só apagar o 2 aqui do 2500. Beleza. Agora, a minha transmissão já está configurada porque a taxa de bits está ok, está dentro da minha internet, o redimensionamento de saída está ok e está tudo beleza. Agora, aqui em pré-definições, pré-definição de uso do CPU. Aqui, você vai colocar se o seu computador for bom. É o seguinte, se você colocar aqui em ultra-fast, o seu computador pode ser até ruinzinho. Agora, se você colocar aqui em very slow ou placebo, o seu computador tem que ser muito bom porque isso aqui vai exigir muito do seu CPU. Então, se você tiver um PC mediano, você pode colocar aqui em very fast ou fast, beleza? Então, se você tiver aí um computador abaixo da média, você coloca ultra-fast ou super-fast para estar não pesando tanto o seu computador. Então, se o seu computador for ruim, marca aqui o super-fast ou very-fast e deixa. Beleza, a parte de saída a gente já configurou. Aqui em áudio, a única coisa importante aqui de áudio é colocar qual dispositivo de saída e qual dispositivo de entrada, né? Que é o seu microfone e sua caixa de som ou seu headset. Então, aqui em áudio de área de trabalho, você vai estar marcando o qual que você quer escutar. Então, você marca. Você tem que saber qual que é o seu microfone ou seu fone. É só olhar a marca. E aqui em dispositivo de áudio, mic. Então, você vai colocar aqui, então, o seu microfone. Ah, o meu microfone é este. Então, eu vou deixar ele. Beleza? No caso, o meu é o IDshark. Então, aqui em vídeo, é o seguinte. Resolução de base. Aqui a gente vai estar colocando 1280x720. Para qual que é essa resolução de base? É a resolução que vai ficar a sua tela do OBS para você configurar ela. Então, você pode colocar 1280x720. Aqui em resolução de saída, você coloca a mesma resolução que você colocou. A mesma resolução que você colocou lá em saída. Então, vamos estar copiando aqui, né? Que é 850x480. Está colando aqui, apagando os espaços entre eles. Beleza? Então, aqui você vai estar marcando o bilinear. E aqui, quantos FPS sua live. Vamos colocar 30. Beleza? Aqui em vídeo, a gente já configurou. Agora, em teclas de atalho, você pode estar colocando uma tecla para estar iniciando a stream. Uma tecla para estar interrompendo a stream. Aqui tem várias, várias coisas. Você pode colocar uma tecla para estar alterando de cena, né? Alterando a cena de um jogo para a sua webcam ou vice-versa. Aqui você pode estar só clicando e apertando o botão. Aqui em avançado, você pode estar deixando aí padrão tranquilamente. E agora, por último, em transmissão, é a que a gente deixou para trás. Aqui é o seguinte. Em serviço, eu aconselho vocês deixarem, em vez de ter... Por exemplo, tem várias opções aqui de streams. Então, a gente vai estar marcando personalizado. Por quê? Se você deixar Twitch e for streamar na Twitch, pode ser que bugue. É, sim, o ABS tem dessas. Então, você pode deixar aqui em personalizado e entrar aí na sua Twitch ou YouTube que você queira streamar. Então, no caso, eu vou dar o exemplo aqui da minha Twitch. No caso, aqui para achar a chave de transmissão, a gente vai estar clicando aqui no painelzinho e clicando aqui em painel de controle do criador. E aqui no canto esquerdo, a gente vai estar descendo, ó. A gente vai estar descendo até encontrar a parte configurações e clicar aqui em canal. E aqui em canal, já vai aparecer a chave de transmissão. Se falar que você tem que cadastrar o fator de dois passos, é bem simples. É só adicionar um celular aqui na sua conta da Twitch e estar adicionando o fator de dois passos. Aí, toda vez que você entrar na sua conta da Twitch, vai pedir um SMS que vai chegar no seu celular. Você pega e coloca o código e entra no seu Twitch. Esse é o fator de dois passos. Então, a gente vai estar copiando essa chave de transmissão. Clica aqui em copiar. E a gente cola aqui em chave de transmissão o código. Clicando em aplicar, a gente aperta OK. E beleza, a sua Twitch já está configurada para streamar na plataforma que você colocou. Então, galera, um tutorial bem simples, mas bem completinho aí pra vocês. Então, galera, se você gostou do vídeo, deixa um joinha bacana pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreve para não perder nenhum vídeo. E se você tiver aí alguma dúvida, uma sugestão de tutorial, deixe nos comentários. Então, é isso aí, galerinha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!